Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, é com muita alegria que nós estamos aqui para proclamar a palavra de Deus. A palavra de Deus quando chega até a mim, a você e a sua família, ela vem com muitas graças, vem com muitas bênçãos. E o evangelho que nós vamos refletir, meditar no nosso dia de hoje, é o evangelho de Marcos, no capítulo 4, de 1 a 20. Neste evangelho Jesus faz uma comparação muito bonita com a palavra e a semente. Então ele conta a parábola do semeador. E o texto diz o seguinte, começou a ensinar a uma grande multidão que se juntou ao redor dele. E ele diz, olha, escutai, o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu num terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, queimou e secou. A outra parte caiu no meio dos espinhos, estes cresceram, sufocaram, mas não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram, deram frutos, 30, 60 e até 100 por um. Gente amiga, essa parábola nos faz uma comparação muito interessante, muito importante. Porque a semente, o semeador é Deus, que veio em Jesus. A semente é a palavra, a terra boa, ou a terra ruim, ou a terra mais ou menos é o nosso coração. Dependendo da acolhida dessa palavra. Quer dizer, a semente da palavra é lançada para nós. Se você acolher bem essa semente, você poderá produzir bons frutos. Fruto da bondade, da justiça, do amor, da compreensão, do diálogo. Mas se o seu coração não for bom, a palavra até que chega. Mas ela vai ser comparada com um asfalto. Imagine, essa palavra caindo no asfalto, vai sobrar para os pardazinhos. Caindo no meio das pedras, caindo nos espinhos. Pois é, Jesus queria dizer que existem corações, coração que são bons, acolhe até a palavra. E produz frutos. Aliás, nós nascemos nesse mundo para produzir bons frutos. Mas existem pessoas que não sabem acolher a palavra. Daí, essa palavra não germina. Que a semente, ela não cresce. E por isso que nós nos damos conta de muitas pessoas que não dão bons frutos na sua vida. Porque não sabem escutar, não sabem acolher a palavra. E o texto apresenta a palavra de Deus exatamente como essa semente que quer crescer, germinar e produzir frutos no nosso coração. E o efeito da palavra é o bem que nós produzimos. É a caridade e a fraternidade. Portanto, quando a semente é semeada no nosso coração, nós precisamos estar atentos em acolher, em ouvir essa palavra. Olha, gente amiga, o mundo está cheio de pessoas que não produzem bons frutos. Nós não fomos criados para produzir o mal, não. Nós fomos criados para produzir o bem. Nossas mãos foram feitas para ser portadoras da paz, do amor. Nossa fala foi feita para dizer palavras de esperança. Nossos olhares foram feitos para olhar a vida também com os olhares inocentes. Mas, muitas vezes, nós não damos um testemunho tão bonito. Mas a palavra está aí. Sendo lançada e semeada agora mesmo no seu coração. Por isso, vamos acolher a palavra de Deus. Vamos ver se hoje, no dia de hoje, essa palavra produz efeito. Vamos ver se hoje você distingue, identifica se o seu coração é uma terra boa, fértil, para produzir os frutos desta palavra que é semeada. Por isso, peçamos a Deus, no dia de hoje, que saibamos acolher a palavra de Deus, que tenhamos na nossa vida bons frutos, que sejamos iluminados na prática do bem e do amor. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na hora de Deus, amém.